Fala galera, aqui é a Gabi, sejam bem-vindos para mais um vídeo, eu tento entender o porquê que eu sou tão idiota desse jeito, gente Gente, no vídeo de hoje eu estou com a participação mais que especial, o Feri de que ele vai se apresentar já já E a gente vai dar 5 coisas pra você não fazer de jeito nenhum na hora do beijo, beleza? E antes de apresentar o Feri, já deixa o like, se inscreve no canal pra fazer parte da família E é isso aí mano, custa nada, é só deixar o like que eu vou ficar muito agradecida né mano Enfim, se apresente aí, Feri de que E aí galera, aqui é o Rd aqui, tudo bem com vocês? Gabi, muito obrigado pelo convite, eu só vou falar a verdade aqui, nada mais que isso Porque olha, vocês merecem saber a verdade de tudo Mano, vamos lá, dica número 1 Cara, tudo depende do momento né mano, então tem momento que tipo o beijo tá realmente rápido Mas mano, você tem que saber adequar esse momento, entendeu? Se você tá só ficando com uma pessoa suave mano Se você ficar beijando mano, tipo rápido demais igual um hamster Já não é muito bom, tá ligado? E se você for muito devagar, tipo quase parando Nossa, dá vontade de sair do beijo e falar Mano, você tá de sacanagem velho? Tu quer beijar com vontade ou não quer mano? Tá quase dormindo pô Então a dica é essa aí, só não vai rápido demais Mas também não vai devagar demais quase parando Mano, sempre meio termo é o segredo, o equilíbrio é o segredo, é a palavra E é isso aí mano, não esquece dessa dica Dica número 2 Meu, não é pra você morder que nem cachorro morde um osso Dá aquela mordidinha de leves Porque mano, ninguém, ninguém gosta Quando você tá beijando e a pessoa morde seus lábios querendo arrancar Achando que é aquela bala fine, tá ligado? Não, não faz isso Dá no máximo aquela mordidinha uma ou outra, tá ligado? Não é nem muita mordida É uma ou outra mordidinha só pra tipo dar um upzinho, tá ligado? No clima ali Porque quanto mais você morde Parece que você tá tipo mascando um chiclete do que beijando um boi Então tipo assim, dá uma maneirada, beleza? Dá um beijo assim, pega na nuca Aí depois você vira, dá uma mordidinha no lábio dele Aí depois você volta, dá um beijo Mas nada mais que isso Não morde muito o lábio Porque aí começa a ficar muito estranho Tem gente que beija, mano E fica parado Tipo assim, mano De um lado só Parece que coloca a mão pra trás assim De um lado Fica de um lado só e beijando, mano Isso aí não tem graça nenhuma, saca? Pra você proporcionar um beijo bom pro seu parceiro Mano, passa a mão na nuca, no cabelo Na onde que for Torne o seu beijo mais dinâmico, por favor Não fique parado Sem fazer absolutamente nada Guarda isso, hein? Obviamente você tem que respeitar o seu parceiro, né? Cuidado aí aonde é que você vai colocar a mão Eu não tô falando disso Mais um carinho, mano Aqui no cabelo Coloca a mão na cintura Mano, faça o beijo ser dinâmico Para não ficar você 20 minutos beijando Tipo, parado Sem fazer nada Eu acho bem impossível Porque pra pessoa aguentar 20 minutos desse jeito É... Mano, vou te falar que já aconteceu isso comigo, cara Eu simplesmente dei uma desculpa pro menino Falei que tinha que fazer alguma coisa e sair, mano Nunca me senti tão entediada na minha vida Não que eu esteja, tipo, pedindo muita coisa Mas ele realmente tava parado, gente Ai, ai É porque eu não sabia escolher gente pra beijar, né, mano? É... Todo mundo passa por isso Dica número 4 Gente, sabe o que vocês têm na boca? Não os dentes A língua É pra vocês usarem na hora do beijo Pela madrugada Não vai deixar de usar a sua língua Quando você for beijar alguém Se você não usar ela, cara Tipo, vai ser um beijo louco Vai ser um beijo, tipo assim, vazio, tá ligado? Então usa a sua bendita e maravilhosa língua Pra dar aquele beijo de língua top Aquele beijo de língua gostoso, tá ligado? Então usa a sua língua Não deixa ela, tipo, pra dentro, encolhida Não deixa ela na sua caverna Pai, bota ela pra fora Bota ela pra explorar novos lugares Eu acho que deu pra vocês entenderem, né? Então beija com a língua Porque o beijo de língua é sensacional Mano, vamos lá Dica número 5 pra encerrar Se você não deixou o like até agora Já deixa aqui Mano, deve ser muito nojento Você beijar alguém e a pessoa deixar a língua, tipo, dura Tipo assim, imagina você beijar alguém E ela deixa a língua dura, mano Dura, tipo, velho Não, mano, não Isso aí nunca aconteceu comigo Mas, cara, várias histórias que eu já... Realmente, gente, é ruim só de pensar nisso Eu também não gosto de pensar De uma língua muito mole dentro da minha boca, mano Tipo assim, eu falei pra vocês Meio termo é o segredo de tudo, mano Então você não deixa a língua muito dura E nem muito mole Tipo, porque eu tô beijando uma pessoa, né, mano? Não tô beijando uma minhoca Ai, mano, olha as coisas Enfim, galera Eu espero muito que vocês tenham gostado Foi um prazer enorme participar desse vídeo junto com a Gabi Gabi, muito obrigado pelo convite Eu espero gravar muito mais vídeos junto com você Enfim, gente, deixa o seu like Me segue no Instagram também Assim a gente fica muito mais próximos do que só aqui no YouTube E já vai correndo direto pro meu canal Porque acabou de sair um vídeo junto com a Gabi Lá no meu canal também E esse vídeo tá insano Tá muito top Eu vou estar esperando por vocês Beleza? Então foi isso, galera Se você assistiu até aqui E não deixou o like ainda Deixa Comenta se você gostou da participação do Fê aqui E se você quer mais vídeos como esse Não se esqueça de se inscrever no canal Se você tá chegando Se você é novo por aqui Já faça parte da família E já faz maratona de Gabinere, beleza? Muito obrigada pela participação, Fê Foi um prazer E é isso, galera Um beijo E até o próximo vídeo Fui!